Calor, sol, férias e os cuidados com a nossa pele devem ser intensificados, especialmente na prevenção de doenças relacionadas à nossa pele. No Vida Mais Leve deste sábado, teremos a participação da médica dermatologista Daniela Gastal. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Então te esperamos nesse sábado que nós vamos conversar sobre o câncer de pele. Não percam, hein? Nós te esperamos!